Agora, no Super N, Boletim em Nova Iorque, com Henrique Duvali, ligando você com as principais notícias do mundo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. E você, ouvinte da Rádio Super, hoje, terça-feira, dia 10 de setembro. E as negociações de paz para encerrar a guerra mais longa da história dos Estados Unidos estão em dúvida agora, depois que o presidente Donald Trump disse que cancelou uma reunião secreta com líderes do Talibã. A reunião deveria ter sido neste último final de semana em Camp David, mas o presidente mandou uma mensagem via Twitter dizendo que a cancelou depois que o Talibã recebeu crédito por um ataque em Cabu, no Afeganistão, que matou uma dúzia de pessoas, incluindo um soldado dos Estados Unidos. Convidar líderes do Talibã para território americano é uma medida sem precedentes, especialmente que nós estamos a um dia do aniversário do 11 de setembro. E o convite com certeza atraiu críticas de parlamentares, incluindo alguns republicanos. E uma semana após o furacão Dorian, as pessoas no norte das Bahamas enfrentam um futuro completamente incerto. Cerca de 70 mil pessoas nas ilhas Gran Bahama e Ábaco ficaram desabrigadas pela tempestade. O número de mortos agora é de 45 no momento, mas o governo já adiantou, inclusive, que esse número definitivamente vai aumentar. Os esforços de busca e recuperação foram retardados pela infraestrutura devastada, bem como por todas as pilhas de entulhos e casas totalmente fragmentadas que Dorian acabou deixando para trás. Muitas pessoas estão evacuando aqui para os Estados Unidos, incluindo algumas através de navios de cruzeiro. E manifestantes de Hong Kong estão agora pedindo ajuda ao presidente Donald Trump. Dezenas de milhares de manifestantes agitaram bandeiras americanas e marcharam no consulado dos Estados Unidos em Hong Kong em uma tentativa de obter ajuda do governo americano. Alguns manifestantes cantaram até o hino nacional dos Estados Unidos, enquanto outros carregavam faixas, incluindo uma que dizia Presidente Trump, por favor, liberte Hong Kong. Os manifestantes realizam protestos em Hong Kong desde junho, pedindo maior democracia e direitos sociais. Pois é, gente, eu sou Henrique Duval e vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais um boletim exclusivo para você aqui na Rádio Super. Uma ótima terça-feira para todos nós.